Então é mesmo verdade? Eu tenho uma irmã. Vai dar-me muito jeito para roubar o colar de São Cajó e arruinar a tua família. Olá! Matilde, filha. Já estávamos a ficar preocupados. Pai? Sim? Pode mostrar-me o colar de São Cajó? Quem és tu? Sou a Matilde. Não, tu não és a Matilde. A Matilde não beija assim, tu metes muito mais língua. Excelentíssimo Sr. Engenheiro Eduardo Borbão de Linhaça. A Cavaleiros do Ratera Unipessoal Limitada vem por isto meio informar que raptou a sua filha. A mulher que me beijou tem alguma coisa a ver com o rap da Matilde e eu vou descobrir. Nem que seja a última coisa que eu faço antes de ir de férias. Cortes na mocada. A nossa banda rival. Calma. Ainda não vou tentar ter esse senso com a bolsa da bandinha. Tchau.